Música Pela primeira vez chega ao Brasil um mix de duas cultivares de trigo, duas em uma, que garantem ao produtor uma maior estabilidade na lavoura e maior qualidade no moinho. Tecnologia desenvolvida aqui no Brasil que nós vamos conhecer. Música Produtos, vamos dizer assim, estabelecidos nos Estados Unidos, é uma prática bem comum, no qual a gente tem um aceleramento nos ganhos genéticos. Então, ou seja, a gente pega o que há de melhor em cultivares que já estão no mercado e traz uma linhagem que, associada a ela, traz um ganho genético muito grande. Principalmente quando a gente fala em termos de resistência às doenças, como no caso do ex-biofusão, a gente tem 50% de audaz, que é a segunda cultivar mais semeada aqui do Brasil. E com isso nós conseguimos melhorar os níveis de resistência ao ídio dela. Quando a gente fala em termos de produtividade, a gente consegue trazer maior estabilidade produtiva. Por quê? Principalmente com a oscilação dos ambientes e da questão climática, o mix, ele se destaca principalmente sobre os seus ingredientes quando eles estão sozinhos. Então, trazendo maior estabilidade produtiva para esse produto. A questão mercadológica, em termos de qualidade, o ex-bio, ele tem ainda mais qualidade do que o audaz, que é amplamente reconhecido em toda a América. Ele ainda traz melhor crocância e ainda melhora a cor de farinha do T-bio audaz, que, como eu falei, é um material já consagrado dentro da indústria. São cultivares indicadas para que regiões do país? Exatamente. O ex-bio fusão, ele vem posicionado para todas as regiões tritículas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também do Paraná. Tecnicamente, ele pode seguir lá com a cultivar que ele já tem, se ele planta um audaz, se ele planta uma outra cultivar, e fazer uma parcela dessa que não tem problema, né? Exatamente. Até interessante, né? O produtor que já tradicionalmente cultiva o audaz, pelo mix ter o mesmo ciclo, ele pode fazer uma parte da lavoura de ex-bio para comprovar a sua eficácia, principalmente lado a lado, né? Quanto à questão do idio, depois principalmente a questão de produtividade, da estabilidade, da produtividade, mesmo em ano mais seco, ano mais úmido, né? Então a gente percebe que o mix tem essa questão de trazer o melhor benefício no controle de doenças e também preservando bastante essa questão da estabilidade de produção. A gente precisa colher trigo todos os anos, não é? A gente precisa colher trigo todos os anos, não é? Legenda Adriana Zanotto